Essa história é real, não é mito popular, entre Minas e Bahia, Manga é o nome do lugar, em Andiutiba, o município onde nasceu, quem vou contar? 1917, nasceu Antônio Montalvão, naquela terrinha mineira mesclando cerrado e sertão, nascia predestinado a ser lembrado em seu chão, aos 22 deu um tiro, matou um cruel capataz, de um coroné de Goiânia, Antônio já era um rapaz, partiu Montalvão pro exílio, em busca de vida com paz, Antônio que nem terminara o terceiro ano primário, agora em Buenos Aires, lia até dicionário, estudou de tudo um pouco, virou revolucionário. 1949, do exílio retornava, voltou sabido, requintado, até filosofia dominava, mas tinha uma ideia grande, uma cidade seria fundada. Voltou com essa ideia que alguns julgaram insânia, criar uma cidade mística, isso seria uma façanha, e o nome da cidade? Mas é claro, Montalvânia. A ideia era simples, um centro de desenvolvimento, uma cidade moderna, sem tristeza e sem lamento, a ideia de Montalvão era trazer conhecimento. Estas terras antigamente, fazenda Barra dos Poções, tinha Verde, Mata Virgem, muitos vaqueiros peões, Montalvão comprou as terras e derrubou as plantações. Começou o seu projeto da cidade planejada, o povo participando foi mais rápida empreitada, 1952 já estava terminada. Dia 22 de abril do ano de 1952, o destino da cidade só viria então depois, pois emancipar a cidade seria feijão com arroz. Cada rua de Montalvânia era um nome da história, filósofos e heróis que ficaram na memória, que inspiraram o planeta a conhecimento e glória. Era a rua Schopenhauer, Avenida Galileu, tem a Praça Platão, Rua Plutarco e Proteu, até Rua Zoroastro, Montalvão não esqueceu. Tem a Praça Cristo Rei, Marco Zero com grandeza, Avenida Confúcio, com largura e com grandeza, tem a Avenida Buda, a cidade é uma beleza. As margens do rio Cochá, afluente do Carinhanha, na bacia do São Francisco, muito linda Montalvânia, lá no meio do cerrado, pedra-morda miscelânea. No aniversário de três anos, da cidade planejada, a polícia foi chamada para acabar com aquela farra, Montalvão entrou no meio e a briga foi dobrada. Ele deu tiro no sargento, escapou de oito soldados, falam até de Montalvão sumindo por dentro do mato, virando toco de pau, escapando dos macacos. A cidade tava pronta, só faltava emancipar, haviam dois coronéis pro modo de dificultar, João Pereira e Pastor Filho, chefes políticos do lugar. Montalvão teve a ideia, em manga virar prefeito. 1959 assumia aquele pleito, com Montalvão no poder, o plano era perfeito. Em 1960, conseguiu a maior loucura, pegou o material necessário pra funcionar a prefeitura, botou tudo encaixotado com a sua assinatura. No dia seguinte, o povo ia mesmo se chocar, pois a prefeitura de manga tava a 80 quilômetros de lá, no centro de Montalvânia, pra cidade emancipar. Durante o seu mandato, vendeu duas propriedades, para asfaltar a Montalvânia, melhorar sua cidade, soltou um boi branco na pista, como símbolo de divindade. Lá tem água encanada, telefone e correio, tem posto de saúde pra tratar o povo inteiro, tem campo de aviação pra voar com passageiro. Montalvão queria agora, um eixo de desenvolvimento, de montanha a Brasília, uma estrada de sustento, como uma linha direta, pra acabar com o passo lento. 1966, partiu de foice inchada, 40 homens na mão e foi abrindo picada, 543 quilômetros de estrada. Botou uma caminhonete verde, marca Willis, nada mal, sentou ligeiro ao volante, Montalvão era radical, inaugurou a primeira linha, direta com a capital. Sonhava Montalvão com a nova Troia invencível, com os tempos do Monte Albão, no México imperecível, por isso ele construía tudo dentro do possível. Estava realizado o sonho de Antônio Montalvão, conseguiu criar a cidade que sonhara no sertão, construiu a Montalvânia com enorme precisão. Ele havia descoberto nas grutas da região, pinturas de antigos povos e pôs-se a fazer tradução, viu que aquela localidade seria uma grande nação. Terminada a cidade, naqueles campos agrestes, Montalvão teria tempo para as pinturas rupestres, ou como ele chamava, Bíblia de Pedra dos Mestres. Montalvão criou o Instituto Filantropo Coxanino, à beira do rio Coxá, no cume do Monte Lopino, grande centro esotérico de onde soava um sino. Montalvão não era só no estudo de arqueólogo, tinha o apoio incansável do amigo João Geólogo, quem encontrava pinturas veria fósseis logo, logo. Uma prova viva disso foi o gigante encontrado, Montalvão fez profecia de um grande corpo enterrado, era uma preguiça gigante, o fóssil foi logo achado. Com a ajuda de esotéricos e místicos de carteirinha, Montalvão foi batizando e traduzindo cada linha, as pinturas revelavam tudo o que na terra tinha. Tem a Lapa da Hidra, de Zeus, de Poseidon, Abrigo dos Diplodocos, Lapa do Deus Amon e a Lapa do Gigante da Preguiça Megaton. Para ele, Montalvânia era o berço da humanidade, por isso a insistência em construir aquela cidade, era isso que a Bíblia de Pedra revelava na verdade. O povo ficava besta com as coisas de Montalvão, dizia que as pinturas são de antiga civilização que voava em aparelho, disco voador e avião. Que quando veio o dilúvio, eles foram para Marte, o mundo criou nova vida da qual todos nós somos parte, onde tem água e terra e não há comida que falte. Montalvão acreditava que naquele cerrado era o centro do universo, o tal de Delos Ompalo. Montalvão tinha umas coisas e uns nomes invocados. Montalvão voltou à prefeitura em 1973, era candidato único, mas quase perde de uma vez e o seu voto adversário era o voto em branco camponês. É que o querido Antônio era meio radical, o que fosse acontecer era da sua forma tal, se não fosse a sua maneira, o problema era geral. Montalvão escreveu livros, dois, para não mentir para você, um era meio romance e o outro causava arerê, por de uma só vez contestava Einstein, Newton e Lavoisier. Montalvão desencarnou no ano de 92, aos 75 anos só virou história depois, morreu de ataque cardíaco e lá para o infinito se foi. Seu túmulo é uma pirâmide de mármore negro sem tinta, no centro do cemitério de sua cidade tão linda, assim como tudo que nasce, chega uma hora que finda. Montalvânia continua, pobre, linda e maltratada, 17 mil habitantes esperando verba paga, pelo menos até manga, uma estrada asfaltada. Agradeço ao amigo Vicente Jaú de BH, ter falado em Montalvânia pro modo de eu pesquisar. É verdade, meu amigo, o que tu falou de lá. É verdade, meu amigo, o que tu falou de lá.